Música Ô Flamengo, a nossa casa é assim que funciona Essa festa aqui quem faz é a gente Não falaram lá de inferninho, não sei o que Aqui também é assim É assim que funciona o negócio aqui na nossa casa Esse é o espírito massa Bora, esse é o espírito Pra cima Galo, bora Tem atenção Até nas jogadas individuais Do Flamengo, agora Gustavo Vai lá, cobrança de falta aqui pelo lado direito Bola pro Luiz Araújo Dava zero a cobrança na grande ar dos Lagueirões do Flamengo, vem bola na área Do Matheus Mendes, Luiz Araújo No cruzamento, Viajouro, toca pro gol Bruno Henrique faz o primeiro Do Flamengo aos Quase 14 minutos Quase 14 aos 13 minutos No cruzamento do Luiz Araújo Bola aérea, bola perigosa E o Flamengo faz o primeiro gol Com o Bruno Henrique Aos 13 minutos Do Primeiro tempo Gol aí do Bruno Henrique Cruzamento do Luiz Araújo A bola viajou por toda a grande área E aí A bola entra pro fundo do gol Por enquanto Um pro Flamengo Zero para o Galo Eu acho que a bola até acaba tocando ali no Cadu Ele foi tentar tirar a bola ali no Cadu Vamos rever o lance Vamos rever o lance Mas eu creio que o Cadu foi tentar tirar a bola infelizmente E acabou jogando a bola ali contra o gol do Matheus Mendes Outra vez aconteceu aqui do Do Hulk ou do Paulinho chegar Tinha quatro jogadores do Flamengo aqui na linha Vai lá, fica o Gustavo E agora vem o Flamengo Bola pro Wesley Na grande área Wesley Na traga No rebote O segundo gol do Flamengo E agora é do Carlinhos No erro do Atlético No erro individual ali do Atlético Gustavo Scarpa não acompanha A bola sobrou pro Wesley Que foi mais esperto Ele toma a frente E aí faz O segundo gol do Flamengo Com o Carlinhos O Scarpa até espera O Wesley foi esperto Foi bem na jogada do Wesley E ele bate na trave Aí depois o Romulo Não acompanha o Carlinhos Que faz aí seu primeiro gol Com a camisa do Flamengo Carlinhos Dois pro Flamengo Zero pro Galo Um erro ali Individual do Atlético Méritos também pro Wesley Na jogada E o Flamengo faz o segundo gol Agora com o Carlinhos Aos 23 minutos É isso que eu ia falar Méritos também Do Wesley, né Camisa 43 Conseguiu ganho Vai checando o gol É, é Eu já fiquei O Otis Ayrton Lucas Vai avançando Ayrton Lucas Foi avançando Ayrton Lucas Na grande área Bateu pro gol O Flamengo Faz o terceiro gol Gol com Ayrton Lucas No inicio do segundo tempo Repete o roteiro do primeiro E faz agora com Ayrton Lucas O gol Foi avançando Ganhando o campo Ninguém parou ele E aí o terceiro gol Do Flamengo Aos seis minutos Do segundo tempo Com Ayrton Lucas Ele foi levando Foi levando Foi levando É O Ayrton Lucas foi Descendo aqui pela esquerda Como quis Ninguém conseguiu parar Ninguém Chegou firme ali nele E o que 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 ele fez Chutou pro gol E foi gol Terceiro gol do Flamengo Terceiro gol do Flamengo Vai levar cartão amarelo O Ayrton Lucas Também pela reclamação Reclamar ali Não entendi também Acho que foi Reclamar com a torcida Não entendi Ah por comemoração Alguma comemoração E levou o cartão amarelo De quem é a culpa De vergonha Atrás de vergonha De quem é a culpa De levar quatro Pro Vitória De levar quatro Pro Palmeiras De levar quatro Pro Flamengo De quem é a culpa Daqui a pouco O Galo vai fechar Uma parceria Com a Volkswagen Daqui a pouco O Galo vai fechar Uma parceria Com a Volkswagen Porque tá tomando Os gols tudo E não vai sobrar Gol pra ninguém É inacreditável O que a diretoria Fez com o Atlântico Mentira Mentira Ô gente Dá boa Arrasta pra baixo Autorizado Hulk pra cobrança Com paradinha Bateu Gol 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 Noite Lançamento Pro Bruno Henrique Colocou na frente Na cara do gol Bruno Henrique Os Quarto gol Gol do Flamengo Bruno Henrique No lançamento Longo Acabei de falar O cara é rápido Passadas largas Colocou na frente E aí o Flamengo Faz o quarto gol Na Arena MRV Gol do Bruno Henrique No lançamento Do Pedro Do Pedro Acabou de entrar Um passo espetacular Do Pedro Pro Bruno Henrique Nas costas da marcação Calotou no ataque E aí Bruno Henrique Fazendo o quarto gol Não teria nem que Gol sendo checado No impedimento No VAR VAR checando o lance Eu fiquei com Mariano e Bruno Henrique Né O lance ali ó Me parece legal É o Mariano Dá condição Para o Bruno Henrique As linhas Sendo traçadas Aqui na Arena MRV Certamente a expectativa Mas ao que tudo indica O gol legal Do Flamengo É um pouquinho ajustado Gol confirmado Não impedimento Gol confirmado Quarto gol do Flamengo Bruno Henrique Eu quero que a torcida Da Atlético se dane Tranquilamente Porque eu cumpri A minha obrigação E agora vem o Scarpa No cruzamento O Hulk O Galo diminui O Hulk Gol O Flamengo A nossa casa É assim que funciona Essa festa aqui Quem faz É a gente Não falaram lá De inferninho Não sei o que Aqui também é assim É assim que funciona O negócio aqui Na nossa casa Esse é o espírito Massa Bora Esse é o espírito Para cima Galo Bora E aí nação gostou do vídeo Eu sei que você gostou Então está esperando o que Deixa seu like Compartilha o vídeo Para que mais rubro negros Possam ter acesso Aos nossos conteúdos E é claro O principal Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito É simples É de graça É só clicar nesse botão Embaixo Inscrito E inscrever-se Fazendo isso Você vai estar ajudando No crescimento do canal Desse seu amigo Rubro negro Beleza Até o próximo vídeo Saudações Rubro negras